Mãos na massa, faça o que eu faça Vou roubar-te a taça, boy Essa skill tá escassa, boy Se não marcas passa Mãos na massa, faça o que eu faça Vou roubar-te a taça, boy Essa skill tá escassa, boy Se não marcas passa Olha lá, olha onde estou Essa dama quanto gostou Quem me chama manda-me do som Níveis pedem manda-me do som Minhas balas passam quer volar O que o Camilo está a falar Tu não sabes o que vai passar Neste barro sabão vem chegar Não há vaca Deixa essa vaca Não há vaca Eu dos truos traca Ei, ei Saca, faca Ei Tu és mada, faca Ei, ei Boca, flaca Ei Pussy, jeta, fraca Ei, ei Baza, tu não foste convidado Passa para o teu tropa o recado Larga a minha teca Olha-me esse boy É vacaçado Como cês à rua eras estado Chega só o meu drive Vejo que fumaste isto puto E não é tabaco Quero puro tudo pelo squilla Cultivo essa shit a minuto E mesmo que eu passo o dia mudo Tão mais foda fila Mãos na massa Faça o que eu faça Vou roubar-te a taça boy Essa skill tá escassa boy Se não marcas passa Mãos na massa Faça o que eu faça Vou roubar-te a taça boy Essa skill tá escassa boy Se não marcas passa AINTA 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri